Valcomóvel! Uuuuuuuu! Calentro em Foco! Olá pessoal! Sou o Grequinho do Rebão do Sul, olha só! É neste sábado às 10 da manhã Valcomóvel! Uuuuuuuu! Calentro em Foco! Show! Que que eu, meu, seus convidados! Veja no Youtube, Facebook, Instagram! Vamos! 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 Se inscreve no Nectar! Valcomóvel! Atau! Mências como? Já tem que tirar? No William H partir de Seguindo A CIDADE NO BRASIL